Sabe que essa questão do sobrepeso é uma questão interessante, porque hoje em dia muitas pessoas estão com o peso acima do ideal, né? Sim. E algumas pessoas procuram o jiu-jitsu exatamente pra isso, né? Pra perder... Voltar à forma. É, o peso. Então, no começo, esse excesso de peso dificultou você. Sim. Possivelmente tem algumas pessoas que têm receio, né? Ah, vou começar a praticar jiu-jitsu, mas eu tô muito gordinho ou muita gordinha. E aí eu vou ter muita dificuldade, etc. Porque, na verdade, quando a pessoa tá obesa, ela se torna, muitas vezes, disfuncional. Sim. O jiu-jitsu, ele é, de fato, pra todos? Até pra essa pessoa, por exemplo, que tá sobrepeso, pra uma pessoa que, às vezes, tem algumas limitações físicas, ele, de fato, é pra todos? Tem uma... Essa é a frase, inclusive, da Grace Barra, né? Jiu-jitsu para todos. Ele, de fato, é pra todos? Sim. A Grace Barra, ela vem trabalhando muito a questão da inclusão social, né? A gente tem turmas pra criança de três anos até idosos, né? Antigamente, quando eu comecei, era só homens, pouquíssimas mulheres e era pra poucos. Porque era muito agressivos, era a mentalidade old school, né? Só vai ficar os mais fortes. E aí, a Grace Barra começou a trabalhar, durante o longo de 38 anos agora, metodologias pra que pudesse alcançar outras pessoas, né? O mestre Carlos Grace, ele tem uma frase que ele falava, se todos treinassem jiu-jitsu, o mundo seria um lugar melhor. De fato, o que é que te ajuda? Ajuda a perder peso, confiança, olhar no olho, ansiedade, estresse mental, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade no trabalho, sobrecarga, e aí a gente chega no tatame carregado e é descarregado no tatame. E aí você sai de corpo cansado e mente vazia. Então, o jiu-jitsu, ele veio pra ajudar todos. E se a gente entende isso, por que não alcançar todos? E aí a Grace Barra começou, né? Trabalhando isso e hoje a gente tem programa infantil, pra mulheres, turmas iniciantes, turmas de avançados, turma de competidores. E cada um, ela vai ter o seu tempo pra evoluir. Antes, pra eu ganhar a faixa, eu tinha que ser campeão mundial ou brasileiro. Hoje não. As pessoas têm um programa que se elas vierem, treinarem, participarem da aula, forem respeitosos, eles vão conquistar o alvo que é a faixa preta. Ganhar a graduação, né? Inclusive você deveria treinar mais, tá? Tá em falta. Eu tô deixando a desejar, né? Dois anos, tá? Tá aí farrapando.